Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correiria. Tá começando mais uma edição do seu podcast favorito, Meu Nome é Correiria, e hoje a gente tem um convidado muito especial, como sempre, sim, ele é jornalista, escritor, roteirista, podcaster, sociólogo, investigador de almas e tem um dos textos mais deliciosos de se ler. Realmente, ele é uma figura incrível, seu nome é Chico Feliz, mas pode chamá-lo de Correiria. Aê, Correiria, Chico! Tudo bem? Beleza, querido? Feliz de estar aqui. Boa, é um grande prazer ter você aqui com a gente, muito legal mesmo. Chico, a gente deu uma geral, assim, desses chapéus, assim, que você, neste momento, está vestindo e tudo mais. A gente acertou, tem mais coisa ou são essas atividades mesmo? Acho que tem uma coisa que deixa mais interessante nessa apresentação, que é eu não sou sociólogo, eu fiquei oito anos e fui jubilado. Eu nunca me formei. Fui? Fui, então eu não me formei em sociologia, o que eu acho muito mais legal do que ter se formado em sociologia. Com certeza, você cursou sociologia oito anos, pô. Eu quase até recebi uma cartinha dizendo que eu não fazia mais parte da faculdade. É praticamente uma estrada, quase um doutorado. Exatamente, eu fiquei lá, tipo, até o pós-doc, mas não recebi nada, nenhum diploma. E o que aconteceu? Por que você não seguiu? Você quer a verdade? Aconteceu que tinha uma matéria que chamava estatística, que era obrigatória. E ela era no IME, que é o Instituto de Matemática da USP. E atrás do IME tinha um bosque, que chamava Bosque Saúde para Todos, o Bosque da Física, que rolavam peraltices. Ah, é? E a aula era de quarta-noite e eu não conseguia assistir essa aula, porque eu ia para o Bosque da USP e eu nunca consegui fazer Bosque da Física. Para o Bosque da Saúde? E eu nunca consegui. Saúde para todos. Saúde para todos era o nome. Você saia de lá saudável. Saia de lá muito saudável e muito feliz. Felicidade para todos. E daí eu nunca me formei, porque faltou essa matéria. Olha, eu achei que era por isso. Eu já tive problema com estatística também, que eu fiz oceanografia. Era muito difícil a estatística. Eu não conseguia, mas você conseguia. Ah, não cheguei nem a ver a matéria. Ah, nem via. Acho que eu ia na primeira aula, porque era uma classe com 400 pessoas. Era tipo o famoso turmão para quem não era do IME. Então era geralmente um professor estrangeiro que mal falava português na frente de uma sala com 400 pessoas com a luz apagada. O povo da geologia, o povo da sociologia era de todo mundo que não era do IME. Uau! E daí eu ia e falava, ah, não, valeu. Tem uma coisa melhor para fazer da vida. Virava as cotas, fui embora e eu me matriculei, juro, umas sete ou oito vezes nessa matéria. Nossa, não chegou a receber a carta, então. Você abandonou antes de receber a cartinha de júbilo. Não, recebeu uma cartinha. Recebeu? Uma cartinha super seca, assim, falando, ah, você não faz mais parte do curso. Valeu. Obrigado por tudo. Aí você não respondeu assim, pô. Foi o término, mas... Você continua indo no Bosque Saúde? Eu já estava trabalhando. O Bosque Saúde para Todos é aberto. Eu consigo entrar sem. Eu já estava trabalhando. Na condição de apresentador do podcast aqui de condutor, não posso me furtar. Você pode até se furtar e responder. Mas, pô, que peraltices eram essas que rolavam ali no Bosque Saúde para Todos, né? Peraltices de alunos com alunos da USP. Então, vinha gente de todos os cursos. E aí era uma pegação, era uma coisa de... Por favor, não fecha. Se ainda estiver funcionando, ninguém fecha. Ninguém vai estragar. Eu não devia ter falado. Mas é o segredo mais mal guardado do mundo. Todo mundo sabe que existe. A gente precisa escrever um livro, então, Chico. Pô, estamos com a pessoa certa aqui. Eu estou com o super. Entendi. Então, você não é o sociólogo. Você estudou sociologia há oito anos e, sobretudo, frequentou... Eu larguei a sociologia e ela me largou de volta. O Bosque... Eu tomei um pé da sociologia. Para todos. Então, esses chapéus são basicamente esses mesmos. Agora, vamos entender. Vamos fazer um rápido retrospecto. Vamos voltar ali na infância e tentar entender como é que se formou Chico Felice, que é a correria de hoje, o retrato aqui. Como é que foi sua infância? Cresceu em Jundiaí, né? Cara, é bizarro que eu nasci em São Paulo, mas eu não sou paulistano. Eu nasci na Avenida Paulista. Só que quando eu tinha, sei lá, três, quatro meses, minha família se mudou para a África. Que país da África? Para Angola, ali perto de Luanda. Era uma região rural ali perto de Luanda. E eu passei meus primeiros anos de vida lá. Seus primeiros anos de vida? É, acho que foram três anos. Mas eu lembro muito pouco. Meus irmãos que são mais velhos lembram mais. Mas, sei lá, acho que isso define bem minha família. Minha família sempre foi de gente muito aventureira e muito do rolê. Muito da correria, de correr atrás das coisas. E eles faziam o quê? Trabalhavam com o quê? Meu pai era geólogo e nessa época trabalhava com diamante. Por isso que foi para Angola. Foi para a África. E minha mãe sempre trabalhou em um hospital. Sempre trabalhou com a parte administrativa de um hospital. E eles sempre arriscaram muito. Acho que, então, vem um pouco daí. Eles já tinham morado na Venezuela. Eles quase moraram na China. Mas daí minha mãe engravidou. Eles sempre foram muito intrépidos. Muito Indiana Jones. Um casal de Indiana Jones. Que achava normal levar um filho recém-nascido para um país que estava numa guerra civil. Porque era uma única oportunidade que eles tinham de ganhar uma grana e comprar uma casa. Foi o que eles fizeram. A gente volta para o Brasil. Para Jundiaí, no interior de São Paulo. E eles compram uma casa com o dinheiro que eles ganharam em Angola. Então, daí tudo fez sentido. E você cresceu em Jundiaí, nessa casa. Com dinheiro feito lá em Angola. É, exatamente. Cresci no interior de São Paulo. A vida mais turma da Mônica do mundo. Que é tipo infância a pé no chão, na rua. Sempre na rua, assim. Eu sempre fiz tudo a pé. Ia para o colégio a pé desde muito criança. Sempre tive toda a liberdade do mundo. E foi isso, assim. Até me mudar para São Paulo com 17 anos. E como é que foi essa mudança? Foi uma coisa que você decidiu? Sua família veio? Eu queria super. Eu estava em Jundiaí ali. Eu sabia que eu era gay. Eu sabia que eu não era bem-vindo. Eu sabia que isso podia me trazer muito problema. E daí eu fiquei obstinado. Eu tinha um plano, assim. Traçado uma planilha mental de Excel. Que era, com 17 anos eu vou passar na faculdade. Vou para São Paulo. Onde eu posso ser eu mesmo sem ter problema. E foi o que aconteceu. Foi 100% o que aconteceu. Então, com 17 anos eu entrei num ônibus cometa. E nunca mais voltei, assim. E morar em São Paulo, felizão. E meio que se confirmou, assim. Acho que hoje... Aqui eu encontrei muita liberdade que eu não sentia lá, assim. Muita liberdade. Você pode colocar para a gente como é que se manifestava essas dificuldades que você tinha lá em Jundiaí? Ah, cara. Bullying. Bullying para caralho, né? De por ser viadinho. Bullying para caralho, assim. De apanhar, de xingamento. E eu sofria menos. Eu tive um namorado, na época, que sofria muito mais do que eu, assim, sei lá, no ensino médio. Porque eu ainda tinha uma coisa meio de ser... Ah, porra louca. Eu fui um menino que começou a fumar com todos os meninos com 11 anos de idade. Fumar cigarro 11, 12 anos de idade. Então, eu era meio incorporado no grupo dos moleques meio errado. Mesmo sendo um viadinho ao mesmo tempo, assim. Mesmo sendo... Eu não devia usar essa palavra, né? Eles vão dar problema no seu vídeo. Mas mesmo sendo gay e esquisito, eu era incorporado nesse universo. Então, eu passei meio incólume. Assim, eu passei meio batido. Entendi. Não, mas eu acho importante você estar usando esse vocábulo porque ele traz outras alegorias juntos também, né? Você está trazendo, na verdade, está se definindo como as pessoas te percebiam naquele momento com um ar extremamente pejorativo, né? E eu falando é uma reapropriação, né? Uma diferença. Mas muitas vezes plataforma é só o termo em si, assim. Eu conversei esses dias com o povo das plataformas e tem termos que são proibidos e esse que eu falei é um deles. Ah, é? Inclusive, vale o BIP. Assim, independente do contexto, é proibido. Olha só. Não tem essa sensibilidade de eu poder falar porque eu sou e porque eu vivi, assim. E aí você colocou isso na sua cabeça. Como é que sua família, seus pais, que sempre... Você falou que eram aventureiros, provavelmente acharam isso legal de alguma forma. Super. Você teve apoio? Como é que foi? Você já sabia o que você ia fazer aqui? 100% o apoio. Eu fazia a menor ideia de que faculdade eu ia fazer e não importava. Não importava. Eu escolhi literalmente, assim, o que é meio fácil e eu passaria numa faculdade pública e não parece ser horrível numa lista. Eu falei, tá, ciências sociais. Vamos fazer ciências sociais. Passei, meio prático, assim. Eu sabia que... Ou eu desconfiava que eu não ia passar em direito se eu quisesse uma coisa mais de humanas, que óbvio que eu sou de humanas, sempre fui. Mas daí eu peguei um curso meio fácil. Falei, aí, o quê? Letras, jornalismo? Eu falei, não, vamos ciências sociais que é mais garantido que eu passe, é mais fácil. E passei e vim. Bom, agora eu vou até tomar um certo cuidado, porque... Eu falei que você era sociólogo, mas você falou que você não chegou a se formar. No jornalismo você se formou? Eu também. Ah, então você é jornalista. Não fez doutorado em jornalismo também, não? Não, 8 anos. Laguei um mestrado, inclusive, mas... E como é que foi essa transição? Não, não vou fazer ciências sociais, vou fazer jornalismo. Ah, não teve muita transição. Meus pais insistiram, eles, enfim, não eram da área, e eles achavam que ciências sociais não ia dar muito sustento. Eles falaram, presta outra também, faz ciências sociais numa universidade pública e a gente ajuda a bancar uma universidade privada pra você fazer um curso que vai te dar sustento. Coitados. Eu fui fazer jornalismo e foi uma festa, conheci uma galera. O curso em si era meio incipiente, mas eu trabalhava na época e fiz um monte de amigo, serviu pra isso, assim. Serviu pra ter um de bom. Você fazia faculdade de jornalismo, o que não, manhã, tarde? De manhã, eu trabalhava à tarde e fazia ciências sociais à noite. Ah, e à tarde você trabalhava com o quê? Cara, comecei trabalhando com clipadora, que é tipo, você é contratado pra ler o jornal na época, pelo menos, e você recorta a notícia que tem dos clientes ali que te pagam. Então, sei lá, uma fábrica de cerveja te paga. Daí toda vez que tiver uma notícia da fábrica de cerveja, você recorta e bota numa pasta da fábrica de cerveja, porque isso vai ser mandado pra alguém. Assim, comecei com isso, daí fui trabalhar numa empresa de comunicação de moda, que era, sei lá, eles na época atendiam a Naomi Campbell. Daí quando a Naomi Campbell vinha pro Brasil, eu era tipo meio assistente pessoal dela, precisava levar o café dela. Era incrível, assim, pra gerar história era incrível. E eu achava tudo excelente, assim, eu achava tudo muito massa na época, porque era isso, assim, foi de, tipo, Jundiaí pra assistente da Naomi Campbell. Pra mim era, tipo, inacreditável. E aí, mas como é que era a sua relação com a Naomi, meu? Como é que... Cara, não existia, né? Existia a minha mão levando um café, assim, e ainda assim eu achava ótimo, porque eu ia pra uns lugares, tipo, semana de moda de São Paulo, São Paulo Fashion Week, essas coisas. E fazia, mas, enfim, fazia de tudo. Isso era um trabalho lá muito pontual, porque era quando ela vinha pra desfilar, precisava de alguém pra ciceronear, fazia de um tudo, assim. Mas você levava ela nos restaurantes? Você saía com ela também? Sim, sim. Não, eu era motorista, levava. Eu só tava junto, eu só existia, assim. Você era um acompanhante de luxos. Eu era uma sombra de 80 quilos ali, que ficava pra qualquer coisa que precisasse, assim. Pô, que genial, cara. E eu achava maravilhoso, eu era moleque, tinha 18 anos, e aquilo era tão fora da... Ah, acho que ainda hoje, assim, acho as coisas deslumbrantes, assim. Eu achava aquilo deslumbrante, porque era completamente fora da minha realidade. Eu achava interessante, porque era bizarro, assim. Qual foi a coisa mais louca que você levou para a Naomi? Você falou que, pô, Júlio, levou café. Café, vamos dizer que foi café. Café de todos os tipos, todas as cores. Café de todos, frio, quente. Todas as moagens. Todas as moagens, boa. E aí foi uma experiência. Então, assim, mas você, nesse momento, você tinha a ver jornalista? Eu fui fazer o jornalismo porque seus pais falaram que, pô, de repente você vai conseguir ganhar uma grana. Você já se imaginava um contador de histórias? Não, não. Imagina, eu nunca tive nada, assim. Eu fiz porque tinha que fazer. Eu fiz porque eu vinha de uma classe média que tinha ascendido ali. Família dos meus pais, ambas muito pobres, eles tinham conseguido, eles, fazer faculdade. Então, eles esperavam que eu fizesse faculdade. Assim, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. A maior parte da minha vida eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, assim. Ah, hoje também. Hoje também. Hoje também. Com 35 anos, não é que melhorou depois de velho, assim. Aqui você sabe o que eu estou fazendo. Acho que o acaso eu não faço a menor ideia do que eu estava fazendo. Agora, não, você está aqui nesse podcast. Por que você veio nesse podcast? Você tem ideia? Por que você foi convidado? Eu faço as coisas, né? Eu digo sim para tudo, assim. Eu me aventuro. Eu tenho curiosidade para ir, assim. Isso é diferente de ter tudo arquitetado e ter um plano. Era meio isso, assim. Não fui fazer faculdade porque eu achava que eu queria escrever. Não fui. Eu fui porque eram umas opções. Daí eu entrei na Folha de São Paulo também completamente por acaso. Completamente... Sei lá. Como? Um amigo falou, eu vou fazer uma prova para o treinamento da Folha. Eu quero treinar. Vamos fazer junto. Eu não fazia a menor ideia que existia treinamento. Eu não sabia o que era Folha. Eu não lia jornal. Eu fui virado de uma balada. Eu fui bêbado fazer essa prova. A editora de treinamento me viu e falou... Eu terminei super rápido. Eu terminei meia hora a prova. Daí ela olhou para mim e falou, está tudo bem? Eu falei, está aí com você. Daí ela me contratou, assim. Eu não sei se foi por causa da atitude. Eu não sei se foi por causa da... Mas daí eu passei e entrei no jornal com 19 anos. Tipo, o maior jornal do Brasil. Ainda era muito rico. Ainda tinha muito trabalho. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Uau. Esse, está tudo bem... Quando você falou, cara, veio um flash na minha cabeça de uma história. Do Rio de Janeiro, lá. Que eu sou da Tijuca, da Zona Norte. E tinha uma história de um cara que sentou na mesa de domingo, do jantar da casa dele, lá. Almoço de domingo. E perguntaram para ele, está tudo bem? E o cara estava todo vestido, mas ensaboado por baixo. O cara tinha tomado um chá de trombeta. E aí, porra, mano. O cara pirou. Foi meu equivalente disso, gente. Eu acho que foi o que ela sentiu quando ela olhou para mim. Porque eu estava tipo um menino clúber. Acho que eu ainda estava de cabelo moicano descolorido. Entregando uma prova que as pessoas levavam três horas para fazer em meia hora. E você passou? Passei. Uau. E você acha que se você tivesse chegado sóbrio, estudado, teria tido o mesmo resultado? Não. Não. Eu acho que estar despreparado é tudo. É o contrário. Não é estar preparado é tudo. Eu acho que é estar na boa é tudo. Não que seja despreparo. Tipo o Paulo Leminski. Distraídos venceremos. Distraídos venceremos. Não é que eu não soubesse o que eu estava fazendo na prova e eu chutei tudo. Não. Eu meio sabia. Porque eu meio acompanhava o noticiário. Mas sem saber o que eu acompanhava. Não tinha uma coisa de afinco e método. Não. Era a minha vida. Eu sabia. Daí perguntavam. O que você acha que seria uma notícia interessante para a Folha? E eu sabia de 212. Porque eu estava o dia inteiro na rua ouvindo história boa e coisas que eu queria que saíssem no jornal. E eu não sabia que isso era escrever. Eu não sabia que tipo, ah tá, eu conheço essa pessoa que tem um perfil incrível e se escrever sem a história dela interessar. Eu não sabia que era isso ser jornalista. Porque ninguém ensina, né? Na faculdade você não aprende. Tipo, ah, se você dá uns rolês e cruza com pessoas muito legais e às vezes você vai se deparar com umas histórias que podem dar um livro, que podem dar uma notícia, que podem... Acho que nesse momento que eu comecei a perceber. Isso a gente está falando em que ano mesmo? 2007. 2007. E aí você começou ali na Folha de São Paulo, o maior jornal do país, grande circulação, extremamente influente. Ainda era gigantesco. Gigantesco. Ainda era uma redação enorme. Você passou por todas as redações, você ficou focado num tema só. Como foi essa descoberta? É o reino da falta de atenção. Eu passei por todos e eu pedia muita demissão. Eu sou pródigo em pedir demissão. É meu esporte olímpico. Se o Brasil tiver um dia no Olimpíada o pedido de demissão, eu fico calmo e eu falo bem e eu estou no controle. Eu amo pedir demissão. Daí eu sempre pedia demissão num caderno para o outro e os cadernos iam fechando também. Porque eu peguei o declínio do jornal. Então eu entrei para entrar no Folhatin, para trabalhar no Folhatin, que era um caderno para adolescente. Sim. Tipo, tabloidezinho desse tamanho. Um ano e pouco depois o Folhatin fecha. Daí me mudam para o Vitrine, que era um caderno de consumo que saía no sábado. Os caras, o nosso podcast vai acabar. O Chico fez também. Exatamente. A dedo podre. A última edição desse podcast. A última edição. Aproveita. Daí eu fui fazendo meio isso e nesses meio tempos eu também saía do jornal porque fui morar em Paris, fiquei um ano em Paris, por causa de homem, óbvio, voltei, me apaixonei por um turco e morei com ele, voltei, fiquei um ano aqui, fui morar com ele na Turquia, fiquei um ano, voltei e cada ida e volta eu ia trabalhar num lugar diferente de jornal com uma vida completamente diferente. Então, sei lá, fiz coluna social, fiz política, fiz tudo menos esporte em 10 anos de jornal. E você fez bem essas coisas? Você acha que você era um bom jornalista que fez bem? Acho que eu sou esforçado. Acho que eu tenho muito sangue nos olhos e um comportamento meio obsessivo que é bom dependendo do trabalho. Se são trabalhos muito individuais, que nem o de repórter, que é meio você contra o mundo, é excelente ser uma pessoa obsessiva. Se é um trabalho em equipe, já são outros 500. O silencio analítico. A palma de guerra de silêncio. O que será que vai surgir? O que vai emergir nesse momento? Bom, você cursou o jornalista, foi... Cara, você ficou no Glamourama há cinco anos, né? Como é que foi essa experiência também? Glamourama também é um site extremamente influente, Jorge Pascovitch. Colunismo social. Colunismo social. Colunismo social bom, né? Eu sou apaixonado por colunismo social. Acho que coluna social é uma... Jabuticaba é uma coisa que só existiu no Brasil e é difícil de explicar para um gringo que não é exatamente fofoca. Tem muita notícia de política que... Tem muito furo de política que foi colunista social que deu, assim. Colunismo social, para mim, é tipo jornalismo... O puro suco de jornalismo, né? Porque tem que ser um texto minúsculo e tem... Cada nota é uma notícia que podia ocupar uma página. Eu acho que o colunismo social é genial, assim. Genial. A Mônica Bergamo foi a minha maior inspiração e a melhor chefe que eu já tive na vida, assim. Acho que é a melhor jornalista viva no Brasil. E eu gosto muito, assim. Acho que foi muito importante no meu aprendizado de ter traquejo, assim. De poder correr em vários universos, né? Porque quando você trabalha numa coluna social, não é que você só vai em jantar de socialite. Não, você vai em convenção do PSTU, você vai conversar com empresário, você começa a entender mais o mundo, assim. Acho que a gente permite entender muito o mundo e os meus anos de coluna social que me permitiram entender um pouco o Brasil, assim. E me permitiram ter um tráfego em círculos completamente diferentes, completamente diferentes. Você conseguiu? Então, explica pra gente aí. O quê? O Brasil. Começar a entender o Brasil. Não consigo, é muito difícil. Nada, é tipo, eu tenho um fiozinho, assim, de... E é assustador, assim. Eu não acho um fiozinho muito animante, não. Acho bem difícil. Você acha que as histórias que você conta hoje ajudam a entender melhor o Brasil? Eu espero que sim. Acho que a minha maior esperança, o meu maior intuito é que elas ajudem. Agora, se eu consigo preencher esse intuito, eu já não sei. Então, eu acho que vou corrigir aqui. Não sei se a gente corrige, se corta tudo, mas eu citei, então, sua chefe, o nome errado. Eu falei de Joyce Pascovitch? Também. Também era, né? Também, trabalhei com a Joyce e com a Mônica. Ah, tá. Trabalhei com as duas. E no caso do Gamorama, era a Joyce, né? Era a Joyce, super. Ah, sim, sim, tá. Não, não, tá certinho. Então, não precisa cortar, viu? Não precisa... Joyce, eu trabalhei antes, na minha época de estagiário, e depois que eu saí da Folha. Eu fiz umas coisas pra ela por uns anos também, mas era um esquema meio remoto, mas tá certo, os dois. E... Você falou uma coisa muito importante. Você foi embora por causa de um homem. Que homem é esse, cara? Ele se chama Onur, que significa honra em turco. Onur? Onur. É, eu conheci ele na Finlândia, porque eu, muito moleque, ganhei uma bolsa do governo finlandês, que o governo finlandês dá uma bolsa pra jovens jornalistas do mundo inteiro, tipo, conhecerem o país. Literalmente, eles te pagam, te botam no avião e você ficar dois meses viajando pela Finlândia com tudo pago pra, tipo, conhecer a Finlândia. Para isso. Porque eles querem pessoas do mundo inteiro que conheçam o país. Não precisa escrever nada, não precisa apresentar nenhum resultado. Zero? Zero, zero. Pô, depois eu me passo esse contato aí. Sem entrevista, até 35 anos. Ah, só até 35. Acho que até 28, ou sei lá. Mas agora os 50 são os novos 30, mano. Não tem asas. Não, eu entrevistei a presidente da Finlândia. Eles te colocam, tipo, no equivalente da Casa Branca da Finlândia pra falar pra presidente, assim. Sem precisar fazer nada. E nessa viagem, por coincidência, foi esse turco que chamava Onur, que vão representantes de vários países, né? Tipo, Egito, Venezuela, México, Estados Unidos. Eu fui do Brasil e ele foi da Turquia. A gente se apaixonou. E eu voltei pro Brasil e larguei tudo pra ficar com ele. Que na época eu tava morando em Paris. E ele tava morando em Paris? Tava. E fui morar com ele. E como é que foi essa escolha? Por que ele não largou tudo e veio morar com você aqui? Por que foi o contrário? Sei lá, porque era Paris, né? Porque ele tinha um apartamento do tamanho desse carpete aqui, um apartamento de literais 12 metros quadrados. Mas tinha, assim. Alguém tava pagando a AP dele em Paris. E aí eu falei, cara, não vou precisar pagar a casa. Pedi demissão e fui embora. E fiquei um ano e pouco com ele. E como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso. Trabalhei de barista num hotel de luxo. Escrevi umas coisas também pra ir pro Brasil. E foi excelente. Foi excelente. E você aprendeu a tirar café lá? Aprendi. Tiro um caputino, ó. Até hoje. Olha pra que não dá a receita do caputino especial. Qual que é? Eu não sei. É tudo intuitivo. Me dá uma pipeta aqui que eu sei fazer. Me bota na frente de uma máquina que eu sei fazer. Mas eu não sei explicar. E você não escrevia? Nesse momento, você ficou labarista? Ou você escrevia faz parte da sua rotina? Faz. Quer dizer, claro, hoje em dia faz. Mas eu digo, você escrevia não para fazer uma matéria? Não escrevia. Para organizar a sua cabeça, organizar a sua alma? Escrevia super. Escrevia diário. Escrevia conto. Nessa época, inclusive, eu escrevi muito. Quando eu tava na França, eu escrevi muito. Porque eu tinha tempo, né? Que era uma coisa que eu não vivia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu trabalhava 15 horas por dia. Sete dias por semana. Tudo bem que escrevendo, mas escrevendo o que eu precisava escrever para o jornal. Sim. Eu nunca tinha tido liberdade de, ah, tá, vá lá, escreve o que você quiser. Nunca. Fui ter com 20 e poucos anos. E daí, acho que é meio... Não dá para voltar atrás na liberdade. Ela é meio viciante. Daí você pensa, tá, então dá para fazer isso. Daí acho que nasceu a ideia de, ah, tá, talvez eu possa escrever livros aqui se eu tentar. E se eu... Nasceu daí. Então, você largou a Folha para ir para Paris, foi isso? Daí voltei para a Folha. Daí voltou, por favor. Daí larguei para ir para a Turquia. Daí voltei. E daí larguei de vez quando eu tava com 27, 28 anos e uma crise de estafa. Tive uma crise de estafa. Opa. Uau. Como é que foi isso? Ah, não tem nada a ver com o jornal agora, mas eu fui... Não tem nada a ver com a Folha de São Paulo. A gente tem a ver com a vida de jornalismo. É, tem a ver com a vida de jornalismo. Isso que eu acho que é importante. Fui hospitalizado, tive que operar o coração duas vezes. Obviamente tem um fator genético que é gigantesco, assim. Todo mundo na minha família tem problema de coração, mas eu não sei o quanto isso não acelerou. Eu saí da redação e fui direto para o TI. Uau. Então, é isso. Você foi numa ambulância, você pegou um... Naquela época não tinha Uber, você pegou um táxi. Tinha carro do jornal. Não, tinha carro do jornal. A Folha tinha uma frota de carros escrito Folha de São Paulo. Eu fui no banco de trás do jornal, do carro do jornal. Você falou, pelo amor de Deus, me levam no hospital? Eles perceberam, porque, tipo, meu coração começou a bater 300 batimentos por minuto, assim. Eu não bobeava mais sangue. Eu perdi a capacidade de mexer os braços. Eles me jogaram num carro e me levaram para o hospital. Que isso, cara? Uau. Mas tudo bem. É isso, assim, de novo. Não recomendo estresse para todo mundo, mas eu tenho um histórico familiar. Minha mãe tem doença cardíaca, meu avô tem doença cardíaca. E é uma coisa super genética. Então, não é que se você trabalhar muito, isso vai acontecer com você. Não estou... Ah, vai. Não, eu posso falar isso. Pode falar, cara. Vai. Olha, é melhor ter outro tipo de vida. Ter uma coisa mais equilibrada. Você conseguir estar com os amigos, as pessoas que você ama, fazer as coisas que você gosta. Porque, senão, você acaba fritando. Você não frita, você vira um robô. Você vira uma coisa... Ou você perde completamente a alma. Dos dois, um. Ou você perde completamente a alma. Foi uma frase bonita, hein? Dramática. Vamos lá. Tentar fazer uma conexão aqui. A gente vai passar agora para... Para falar, talvez, da matéria que tenha... Super. O perfil do Ricardo. Que tenha sido um ponto de... É, mas eu fico me sentindo meio mal de, tipo, ocupar o jornal. Tudo bem que... Claro, não, não é o jornal. Tirava o meu sangue, mas era meio escolha minha, sabe? Eu trabalhava muito mais do que eu deveria. Sim, mas as pessoas, de uma maneira geral, né? É muito mais fácil de trabalhar do que você enfrentar os desafios que você tem de vida pessoal, né? Não, eu não tinha, assim. Por muito tempo, eu não tinha... Não tinha vida pessoal? Eu morava num apartamento que não tinha geladeira. Não tinha geladeira no seu papel? Não tinha geladeira. Eu tinha uma cama. Você era um precursor do iFood hoje em dia, assim. Eu comia na rua, morava no Copan, num apartamento que não tinha geladeira. Eu não tinha fogão, por anos. Era, tipo, trampar de manhã à noite. Chegava em casa só pra dormir. E pra mim era meio ok, era meio a glória, eu gostava. Sim. Fazia aquele momento heróico, né? É, e ninguém me obrigava, sabe? É isso muito maluco. Porque é difuso, assim. Não é que tinha um chefe gritando, você tem que trabalhar. Acho que pra quem não trabalha em jornal ou nesse tipo de empresa, mas é estranho, assim, ter uma pressão difusa que não tem alguém cobrando. Você que se cobra. Você que se cobra também tem. É a pior pressão que tem, né? É a pior pressão, que ela não dorme. É. E o que você lembra desse momento, assim? Foi um momento que mudou a sua vida. Você falou, caiu a ficha, você falou, não, não posso viver dessa forma, preciso mudar de vida. Foi assim? Foi. Foi meio um corte seco, assim, meio de não dá mais. Eu não sei o que eu vou fazer, mas isso não dá mais. E daí eu decidi meio me afastar do jornalismo. Dali há um tempo, óbvio, levou um tempo pra amadurecer a ideia. E decidi deixar de ser jornalista. E daí, quando eu deixo de ser jornalista, é que eu vou escrever uma reportagem que faz muito sucesso e me puxa de novo pro jornalismo. Que não faz sentido nenhum. Nenhum, né? Porra, ainda bem que você falou. Porque eu tava... Pô, como é que eu vou lidar com um convidado aqui agora? Pô, o cara tá falando um troço que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Largou o jornalismo e escreveu uma matéria. Porra, agora sim, mano. Porque foi isso. Eu tava sem emprego. Eu não trabalhava mais pra lugar nenhum. E daí eu descobri que esse artista de rua, que era conhecido como Fofão da Augusta, aqui em São Paulo, tava no hospital. E isso era um domingo de Páscoa. Você tinha acabado de sair do hospital. Exatamente. E fazia 13 anos que eu tentava entrevistá-lo. Desde que eu cheguei em São Paulo. Porque ele tinha o rosto disforme por aplicação de silicone e tal. Ele era uma figura muito conhecida e ninguém sabia a história dele. E daí toda vez que eu cruzava na rua, eu tentava entrevistar. E pedia entrevista. E ele era muito educado. E ele, às vezes, falava em francês. Então, só instigava mais a minha vontade de falar. Daí, esse domingo de Páscoa, eu tô na casa da minha mãe e falam Ah, ele tá no Hospital das Clínicas internado. E daí eu termino o almoço e eu vou com a minha mãe pro Hospital das Clínicas e começo essa investigação que dura seis meses, que é meio contar a história dessa pessoa que todo mundo de São Paulo conhece, mas ninguém sabia nenhum nome. E só chamava de Fofão da Augusta. E eu tava trampando pra mim. Eu não tava mais trampando pra lugar nenhum. Eu não sabia pra onde eu tava escrevendo. Eu tava só escrevendo. E foi ótimo. Foi minha primeira experiência de escrita de livro. Porque, no fim, é isso, né? Escrever um livro é você estar sozinho. E também era gigantesco. Era quase um livro ali. Você tá sozinho, acreditando numa história você, investigando e só sai quando sai. Só tá pronto quando tá pronto. E foi esse o caso. É, realmente gigante mesmo a matéria. Eu tava viajando de ontem pra hoje, vindo pra São Paulo, tava no interior, e eu li a matéria no carro, assim, matéria bem longa. E essa coisa do delicioso que eu falei, justamente, dali a forma como você vai retratando as pessoas, como você vai construindo os cenários e tudo. É bastante envolvente, né? A atenção a alguns detalhes que ajudam a construir todo o contexto, né? Isso é uma coisa muito bacana mesmo. Agora, um dos grandes desafios que a correria tem, que os correrias têm, que também nos acompanham, é muitas vezes, pô, cara, eu quero fazer... Eu sei, eu quero fazer isso daqui, mas como é que eu vou viver? Como é que você viveu esses seis meses aí que você tava escrevendo sem ser pra ninguém? Então você saiu da Folha de São Paulo, você tinha uma grana guardada? Como é que foi? Eu amo esse... É meu assunto predileto, assim, porque eu só falaria disso se pudesse, que é, tipo, mundo objetivo, assim, como a gente produz as coisas, porque senão tudo fica muito no éter e parece que é um artista, vive... Não! Sim, como? Eu estava escrevendo um roteiro de filme pro Tiririca, eu e o meu marido, porque nesse meio do caminho eu conheci... É isso, é o rolê aleatório. No meio do caminho eu me aproximei de... Tava saindo de jornalismo, tipo, não quero mais fazer isso, não quero mais jornal diário nem a pau. Mandei e-mail, eu sou a pessoa que manda e-mails. Eu mandei e-mail pra duas roteiristas que eu realmente admirava muito de comédia e falei, cara, eu adoro seu trabalho, vi isso, isso, a Fernanda Yang e a Tati Bernat. E as duas me responderam. E as duas marcaram um encontro comigo e começaram a me dar pequenos trampos, assim, pequenos trabalhos. Dali a um tempo eu já estava trabalhando bastante com a Tati, trabalhei com ela há algum tempo, fiz série com ela, fiz filme, fiz um monte de coisa. Meu sustento vinha daí. Imagina, eu nunca tive reserva, eu nunca tive herança, eu nunca tive nada, pelo contrário. Eu acho que vou dar umas dívidas. Mas eu já vivia de roteiro nessa época. E esse roteiro do Tiririca não veio através da Tati, mas veio através de gente que eu conheci por causa dos trampos com ela que falaram, cara, Tiririca não vai se candidatar para a reeleição na época que ele estava no primeiro mandato. Precisamos ter um filme pronto para quando ele sair de Brasília e ele puder gravar. Vocês querem fazer um roteiro? Para mim e para o meu marido, de filme para o Tiririca, chamava Detetive Bostley. Bostley, B-O-S-T-L-E-Y. Deve ser uma referência ao Bostley, não era? É assim, mas daí de Bost... Com esse toquezinho de um moreco. E a gente escreveu um filme para o Tiririca. Eu estava literalmente vivendo de um filme que eu estava escrevendo para o Tiririca. Uau! Então é isso. Não é estou no éter, aqui acordo e penso vou criar. Não. Me foda o dia inteiro escrevendo um filme para o Tiririca para depois poder pegar umas duas, três horas para escrever o que seria meu primeiro livro. E como foi para você, então? Aí você escreve essa matéria. Bom, tem um monte de coisa que a gente pode contar, mas também você já contou em vários lugares. Todos esses meses que você ficou lá e vai para Araraquara e volta e não sei o quê, pesquisa, vai no cartório e tal. Pô, aí você joga a matéria. Pô, um milhão de acessos em 12 horas, cara. Insano. Isso é insano. Imagino que, pô, você que estava saindo... Não quero essa loucura do jornalismo. Chega disso. Agora vou mergulhar aqui. Pô, a primeira matéria tem um milhão. Sua vida deve ter explodido. Você falou, caralho, agora como é que eu faço para me desfazer disso? Ah, foi uma baita onda de adrenalina, mas no fim nada muda, né? Você para para pensar. Foi uma noite que eu não dormi. Foi uma noite que o meu celular quase derreteu, porque notificação, 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 notificação. Ainda era muita época de Facebook. Era uma época que Facebook, as pessoas compartilhavam, o algoritmo era outro, assim. Funcionou muito. Foi um momento muito certo para sair essa reportagem. Esse perfil. Foi uma questão de timing também, de momento. Só que daí não mudou nada. Na semana seguinte eu continuei fazendo as coisas que eu sempre fiz. Fui passar o dia com o Ricardo, porque eu estava com medo por ele, assim. Porque o sucesso era assustador. Porque na reportagem eu dizia que ele tinha 40 mil reais no banco e ele podia tirar o momento que ele quisesse. Então eu achava que alguém pudesse usar essa informação para fazer coisa ruim. Passei o fim de semana meio com o Ricardo, andando pelas ruas de São Paulo. As pessoas chamando ele pelo nome, que foi uma coisa muito comovente. E abraçando e tal. Ele foi meio de párea para uma figura meio querida, num corte seco. E tudo isso graças à internet. Acho que a internet opera milagres de vez em quando. Ela opera atrocidades, mas muito de vez em quando ela opera milagres. Mas daí segunda-feira eu estava de volta para o roteiro do Tiririca. Nada mudou. Nada mudou. É massa, tá? O reconhecimento, a leitura. Mas na prática você pergunta o que mudou. Mas foi uma coisa que te assustou isso? Caralho! Fiquei assustadíssimo, assim. Assustadíssimo. É muito legal ao mesmo tempo. Não estou sendo ingrato, não estou fazendo Los Hermanos aqui dizendo que eu odeio a Ana Júlia. Não, eu amo a minha Ana Júlia. E eu falo da minha Ana Júlia pelo fim da vida. Mas não era uma coisa que eu estava preparado. Na repórter de jornal você não aparece. Ninguém sabe quem você é. E é muito gostoso ninguém saber quem você é. O anonimato é muito importante para alguém que trabalha com a realidade, para alguém que está na rua. Eu hoje em dia sofro um pouco. Estou começando a sofrer um pouco porque às vezes alguém reconhece meio estrago o que eu precisava fazer. É muito ruim. Mas tudo bem. Você está aprendendo a lidar com isso? Eu acho que cada vez eu estou indo para universos mais... Ninguém vai conhecer. Menos galera de rede social. Menos e mais vida... Sei lá. Padiane, a cidade de João de Deus. Ninguém faz a menor ideia de quem eu era. Isso é excelente. Passei um ano lá. E para mim é a glória. Não ser reconhecido é a glória. É essencial. Mas o que é a glória é o essencial para o meu trampo. Já está pensando nos disfarços? Tinha aquele repórter do Fantástico que nunca aparecia. Vou colocar um rosto pixelado, uma máscara pixelada e uma voz de pato. Não, não tem como também. Ao mesmo tempo, não tem como. Porque daí, de uns tempos para cá, comecei a fazer coisa de rede social. Comecei a dar entrevista. Isso é o tipo de coisa que... Não tem como negar. Depois reclamar. Ah, não, estraga o meu trabalho. Não, eu também estou fazendo isso. E ajudo. É sempre uma contação de história, de alguma forma. É. Espero que seja. Às vezes é só uma publicidade ruim, mas que vai pagar as contas também. Vai pagar o aluguel do mês. E como é que você se sente sendo entrevistado, por exemplo? Você é um entrevistador. Você é uma pessoa que conversa com a pessoa. Claro, tem um aspecto bem mais profundo. Você chega a conviver com as pessoas, com quem eventualmente você está escrevendo sobre, ou eventualmente você está entrevistando, de alguma forma. Mas como é que você se sente quando inverte essa posição? Por exemplo, eu agora estou entrevistando você. Você é o assunto. Você é o tema da nossa matéria. Acho que já foi mais incômodo. Hoje em dia eu vejo que é outra fase da mamão moeda. Hoje em dia eu me sinto tão confortável quanto se eu tivesse te entrevistado. Hoje em dia dá igual. Mas no começo é horrível, porque você vem de jornalão e tem as regras. Você não pode escrever em primeira pessoa nunca. Você nunca pode escrever eu. É uma palavra que você não usa em jornal. Você não pode aparecer. Você não pode ter opinião. Você não pode ter... E daí de repente é meio o que esperam. Assim, foi uma transição. Foi doído. E aí virou um livro. Virou um livro. Ricardo e Vânia. Foi o seu primeiro livro. Eu não queria que fosse um livro. Eu não queria que fosse um livro, porque dá medo, né? De ser exploração só de sucesso. Ah, fez sucesso, agora precisa fazer mais coisa. Porque o perfil fez sucesso. Eu sou super contra isso. Mas daí meses depois apareceu a Vânia. Que tinha sido namorada do Ricardo, quando ela ainda se identificava como homem aqui no Brasil. Nos anos 80, muda para Paris e transiciona, né? E revoluciona o mercado de sexo. Porque ela vai criando identidades. Ela muda de nome de tanto em tanto tempo. Então ela fica como Vênus por um tempo. Daí vira Venúzia. E vai mudando de peruca e de... Ela é meio Neymar da prostituição brasileira, assim. Ela revolucionou o mercado de prostituição na Europa. E daí eu falei, cara, esse personagem é maravilhoso. A história da Vânia é maravilhosa. Preciso escrever. Daí eu falei, tá, por que não juntar a história dela com a história do Ricardo? E deu origem ao livro Ricardo e Vânia, que é a história dessas duas pessoas que tiveram o rosto igual. Porque um injetou silicone no rosto do outro, né? Foi uma coisa que um fez ao outro em nome do amor. e que levou cada um para um canto completamente diferente. Eu não entendi o Neymar da prostituição. Ah, desculpa. Não, eu vou explicar. Pô, é a chuta aí. Eu estou até agora. Caralho, que interessante. Ela revoluciona o mercado. E ela é boa. Eu estou comparando a competência dela com a competência do Neymar. E a genialidade e o nível de inovação. Porque ela chegou no mercado de sexo na França, que é muito brasileira. Enfim, tem muita argelina e tal. E as pessoas sofriam por um fator que é. Se é novidade, você chega lá e é novidade. Então tem um pico de procura. Só que daí cai, porque os clientes meio se repetem. A Vânia criava heterônimos. Era como se fosse o Fernando Pessoa. Ela mudava de nome de cabelo para fingir que era uma nova. E assim ela mantinha o pico dela ali em cima. Então é maravilhoso. Você pensar que uma pessoa que se prostituir conseguiu criar um modelo de negócio que meio revolucionava. é um baita personagem, é uma baita história. Parece que o tempo inteiro a gente está falando de identidade, de transição de identidade, né? Você tem essa impressão? Eu estou conversando com você e parece que isso é um tema que aparece a todo instante, né? Cara, acho que sim. Eu gosto muito de nomes e mudanças e pessoas que estão à margem e mudando o tempo inteiro. Talvez não tenha sedimentado muito isso, mas acho que sim. Você falou de uma época que você tinha um moicano, que era descolorido e tal. Quais foram as fases que você já teve? Você consegue contar vários rápidos espectros, assim? Cara, acho que eu cheguei em São Paulo com 17 anos e virei muito clubber. Dei uma desbundada, então era tipo... Você frequentava o Hell's Club ali? Cara, eu ia na louca três vezes por semana. Uma noite tranquila eu ia na louca. De quinta e domingo, que era tipo meio de boa, eu ia na louca. Eu ia no The Edge, eu ia... Eu fui muito da música eletrônica. Então era esse visual, mano. Moicanos colorido, camiseta justa, muita cor, corrente, muita corrente, calça justa, tudo... Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, o que foi isso? Daí eu passei por uma fase de jornalista sério, que é o que eu achava que esperavam de mim, que era tipo... Calça social? Terno, camisa. Terno? Eu gosto de me fantasiar, na real. Acho que se eu pensar que era uma fantasia, mas não era. Era meio uma exigência do trampo. E hoje em dia eu me visto que nem o Silvio Santos em Orlando. E estou feliz. Bom, a gente falou Ricardo e Vânia... Bom, essa coisa da transição, né? A gente está falando de identidade, de transições de identidade, tudo. Vamos voltar na questão dos livros, né? Então teve Ricardo e Vânia, escreveu ela que era a casa. Que é do João de Deus e da Riveu Alck. Que é do João de Deus, mas o foco é mais na cidade... É a cidade, é o perfil da cidade. Quer dizer, o apogeu da cidade com a presença... Como nasceu e morreu a Vânia. Como que ela morre depois. E a gente tem Rainhas da Noite também. Sim. Rainhas da Noite é que conta a história dessas... Da máfia, dessas três travestis aqui de São Paulo. Que é a minha paixão atual. Que revolucionaram o mercado aqui também. Sou apaixonado por essa história que aconteceu e aconteceu aqui do lado. E meio ninguém sabia. É isso que acho que me motiva e que me deixa inconformado ao mesmo tempo. Como é que a gente não sabia que teve uma máfia comandada por travestis? Que tinha limusine, que mandavam matar, que tinha arma. Uma delas, a Jaqueline blá blá blá, tomava banho de champanhe. Numa banheira na frente da Igreja da Consolação. Porque ela comprou um casarão na frente da Igreja da Consolação. Como a gente não sabe que isso existiu? Aqui no nosso quintal, 30, 40, 50 anos atrás. Isso me inconforma e ao mesmo tempo bota um fogo pra eu ir atrás dessas histórias. Como o mundo não sabe que teve... É tipo Skyface, mas com mulheres trans e travestis como chefonas. Acho isso incrível. História inimaginável. Inimaginável. E você é um investigador, então. É um chapéu. Você é um cara investigado. Você anda de sobretudo. Como é que você é um investigador? Isso exatamente. Você é meio Magnum. Magnum? Pô, é um Magnum, cara. É uma cromada aqui. Eu lembro do Magnum. O Magnum era um detetive particular dos anos 80. Bigodudo. Santento bigodudo. Bigodudo. Nova Ia, mano. O cara dava assim. Eu usei. Miami Vice. Pô, não tem como você chegar assim disfarçado. Pelo contrário. Tem. Exatamente. Isso é o meu disfarce. Se eu vou conversar com o Cacá de Polly, que é uma drag queen de 60 anos, isso aqui é muito mais disfarçado do que se eu estivesse de terno. Isso aqui vai abrir muito mais porta do que se eu estivesse de terno. Depende do que você vai investigar, né? Mas eu tive, agora falando sério, eu tive um pouco essa crise, assim, de não ter, tipo, o físico do papel ou o comportamento do papel ou a orientação sexual do papel. Que é meio, você pensa em jornalismo investigativo, você pensa num homem de sobretudo na guerra, sabe? Em Brasília, com documentos sigilosos. E não, pode ser uma... A Daniela Arbex, que é uma mineira super fofa e super querida no trato. Pode ser uma bichona, pode ser qualquer coisa, assim. Acho que faz parte meio... Mas eu precisei superar um pouco essa... Porque existia. A barreira ainda existe, né? De certas profissões são para certas pessoas. Eu acho que, assim, a gente tem a impressão aqui de que esse é um dos grandes desafios do correria. Porque não é o papel, não simplesmente o papel sexual, o papel de gênero, o papel de... Cara, como você acorda, de que horas você dorme, de que horas você toma café, como você se alimenta, qual o momento mais produtivo para você trabalhar, como é que você consegue se inspirar, né? Isso é uma coisa... Aliás, como é a sua rotina, cara? Você é o cara que dorme cedo, acorda tarde, enfim, como é que é? Eu sou bipolar, assim. Ou eu sou uma velhinha de 80 anos completamente regrada, ou eu sou a pessoa que diz completamente adeus a qualquer controle. E depende de onde eu estou do trabalho. Se eu estou em São Paulo escrevendo, como eu estou? Eu estou num estágio de escrever um livro em São Paulo. Eu acordo às cinco e pouco, seis da manhã, passeio com as minhas cachorras, dou café da manhã, boto elas na caminha, vou para um lugar silencioso escrever, escrevo por três horas, para só, então, tipo, me abrir para o mundo. Começa o WhatsApp, começa a rede social, começa o inferno todo. Como no mesmo horário, nado no mesmo horário, vou ver minha mãe no mesmo horário. É uma coisa completamente obsessiva. Agora, se eu estou investigando, se eu estou em Abadiânia, ou estou indo para Washington fazer um outro livro, eu não tenho regra nenhuma. Eu não preciso comer, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei, e está tudo bem. E eu demorei muito tempo para entender que as duas coisas eram minhas. Eu, tipo, abdico completamente do controle. Já cheguei a dormir no chão da casa de uma pessoa em Abadiânia, porque eu queria muito entrevistar uma sobrinha dessa pessoa, e ela só chegaria no dia seguinte, e ela falou, ah, dorme aí no chão. Dorme aí no chão. Não, me deu uma cobertinha e tal, mas é meio isso, assim. Fora de casa. É meio abdicar completamente do controle. Tudo que eu sou regrado e obsessivo quando estou escrevendo, na hora de investigar e na hora de abraçar a história, eu faço coisas que eu jamais faria. Tá, vamos ser obcecados, então, um pouco no momento rotina. Como é que é o seu momento rotina? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Quando você escreve? Quando você nada? Quando você visita o seu mano? Eu durmo vendo o Big Brother atualmente. Assim, em algum momento ali do Big Brother, eu durmo no sofá, daí meu marido me leva para a cama, que nem uma criança. Daí eu acordo, tipo, 5h30, 6h, sento e escrevo até umas 9h. Até as pessoas começarem a mandar WhatsApp. Porque daí, a partir do momento que começou a mandar WhatsApp, já arranhou a sua paz de espírito. E eu não sou a pessoa que consegue, ah, vou desligar o celular, vou deixar... Cara, eu trampo com isso, né? Eu preciso responder as pessoas, eu não posso me dar o luxo, assim. Então, escrevo essas três horinhas, e daí passo o resto do dia cuidando de burocracia, essas coisas mais práticas, falando com gente. Que é você mesmo que cuida? Você faz a gestão financeira sua? Você que faz os novos negócios? Tudo, tudo, tudo. Você tem algum assistente? Tenho, que é genial. O que faz esse assistente? Que cuida mais de coisa editorial. Então, transcrição de entrevista, por exemplo. Sei lá, você pega um episódio de Além do Meme, que é um podcast que eu faço pro Spotify, tem 12, 13 horas de entrevista, que precisam ser transcritas. Então, ele cuida bastante disso, ele me ajuda um pouco com produção, ele me ajuda com pesquisa documental muito, ele é muito bom, assim. Ele é formado mais nessa área. E você tem que inventar também o papel desse assistente. Super. Porque acho que é uma outra coisa que é importante. Entender que eu precisava de alguém pra minha... Você precisa de alguém, mas vai fazer o que essa pessoa? Exatamente. E acho que é uma construção eterna, assim. A gente ainda tá achando, depois de um ano. Faz um ano que a gente tá junto. A gente ainda tá meio achando o que cada um faz. Pra mim, não é fácil, porque eu sou... Centralizador de alguma forma? É, super centralizador e super... Quero fazer eu, assim. Eu já tô fazendo antes de pedir. Eu sou a pessoa que não separa e fala, ai, toma, faz isso aqui pra mim. Não, eu já tô aqui fazendo, já resolvi, fiz o post, três stories. É horrível isso. Tipo, o assistente está ali, né? O que que eu faço? Porque daí você fica exausto, né? Você acaba com toda a sua energia. Porque essas coisas exigem energia. Então... É que você delegar também exige uma energia inicial, pelo menos, né? Que é você entender o que que você precisa da pessoa. Exige uma organização mental que eu não tenho. Isso, isso. Eu acho que no meu caos eu consigo me entender. Mas agora, explicar que, olha, o que eu preciso de você, que você pegue todas as revistas manchete, que saíram o baile das bonecas ou o baile dos enxutos, de 1960 a 1980, que é um trabalho literal, me exige uma força. É muito legal esse podcast seu, né? Eu gosto muito. Além do meme, é muito bacana. Eu gosto muito. A premissa é muito boa, né? De você mergulhar nas pessoas que tiveram a vida transformada em meme de alguma forma. É porque eu amo a internet, né? Pra mim é meio um desdobramento da internet. E aí você entrevista a pessoa 12, 13 horas. É uma entrevista online, normalmente. Sei lá, Narcisa, por exemplo, que acabou de sair o episódio. Eu passei 5 horas com ela no Rio, entre a Academia do Copacabana Palace e a casa dela, uma loja de joia que ela me levou, um lugar pra comprar uma banheira nova. Foi surreal essa entrevista, mas entrevista com a Jana Rosa, que entrevistou ela, o Vitor Oliveira, que trabalhou com ela, Dani Calabresa. Então, somando, dá umas... De 10 a 15 horas de entrevista por episódio. E você grava no celular mesmo? Não, tem um gravador profissional com celular de reserva, né? De backup, mas tem um gravadorzinho, um zoomzinho que não é. É igual esses que usam em televisão, em estúdio aqui. Precisa botar um microfone na pessoa? Cara, Narcisa é impossível de botar uma lá dela, né? Então, o dela foi tipo eu correndo atrás dela com um gravador na mão, literalmente. E o resultado, eu amo o resultado porque é completamente caótico, né? É completamente ela. E que banheira foi a que vocês compraram? Ela tava trocando a banheira da casa dela. E daí ela me pegou pelo braço e falou, vamos lá. Cara, eu troquei banheira, eu nunca vi isso. Eu vou trocar a banheira da minha casa. Eu vou trocar de carro. Eu te mando fotos. Eu te mando fotos. Ela tava com a banheira estacionada no meio do corredor. É muito bom. É. Daí foi... Foi essa ausência de controle completa. Encontrei com ela às 6 da manhã na Academia do Copacabana Palace. Vai, Narcisa, faz o que você quiser. Entendi. Então, pelo que você tá contando pra gente, assim, você é um cara extremamente regrado, bem obcecado, com uma determinada rotina que você consegue produzir. Mas, quando você precisa estar em campo, você abdica de tudo. De tudo, de tudo. É meio como se fosse outra pessoa. Já, tudo bem. Porque se for ao contrário, se você estiver naquele momento da rotina e aí alguma coisa vier te perturbar, aí tu fica meio... Não, me mata, me mata. Tira o meu norte, assim. Sei lá, se mudam uma... Se eu tô escrevendo e falam, ah, precisamos conversar agora sobre isso que tava marcado pra amanhã. Tipo, me fere. Eu fico... Eu fico puto, assim. Eu fico fora de mim indo. Tipo, não, isso é amanhã. Assim, não fira as regras. Não fira o horário. Assim, isso não é agora. Isso é amanhã. Ou se alguém atrasa. Eu sou bem o contrário, assim. E acho que uma coisa só existe por causa da outra. Você manda um emoji bravo ou você é o cara que... Porra, não! Fica mais enérgico. Como é que é? Como é que é você? Eu acho que com o tempo eu fui ficando menos bocudo. Hoje em dia eu consigo falar na boa, assim. Hoje em dia eu consigo falar não, não vou fazer. Não é agora. A gente combinou amanhã às cinco. Ou se a pessoa atrasa, tipo, 40 minutos, marca de me encontrar. Se não é entrevistado. Entrevistado pode atrasar oito horas. Como já aconteceu recentemente. É. Fiquei sentado oito horas na porta de uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas esperando uma socialite que eu precisava conversar. Mas você estava na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, curtindo o visual. Já tive um dos piores. Mas nesse caso eu estava com uma vista incrível e tal. Mas daí não sei porque não me pega. Se é entrevistado pode fazer o que quiser. Pode cuspir na minha cara, pode... Não me pega. Agora se é outro tipo de relação, assim, eu gosto muito das regras. Eu amo as regras. Sou um alemãozinho. E na hora da investigação eu sou super um carioca flexível. Não sei o que acontece. E você consegue perceber, assim, uma espinha dorsal, assim, em torno de todas essas pessoas que você vem entrevistando nos últimos anos, assim? Ah, acho que é galera fora do centro. E quando eu digo fora do centro, pode ser... Marginalizados? Desde o marginalizado, que é um artista de rua com rosto disforme, até a Elke Maravilha, que era uma artista incompreendida. Que era uma artista genial, que o Brasil amava, mas não entendia muito bem, e que a elite cultural teve muito preconceito. Muito preconceito. Então... Ou o João de Deus, que era um criminoso e estava fora do centro porque ele era um líder de uma seita. Quantos líderes de seita existem? Pouquíssimos. Completamente excêntrico. Completamente fora do centro. Acho que nunca me interessaria fazer um perfil de um senador, por exemplo. Nunca. Porque está muito próximo do poder. Está muito no centro. É muito o que a gente espera. acho que eu prefiro a galera que está na periferia, sempre do simbólico, que está mais no canto do simbólico. Entendi. Faz sentido? Acho que sim. Parece sim. Essa foi uma percepção que a gente teve também de personagens marginalizados, eventualmente que já tiveram uma determinada expressão, uma projeção, uma coisa de melancolia, talvez. Uma melancolia, uma decadência, um esquecimento. Acho que super. Você tem medo de ser esquecido de alguma forma? Você tem medo de eventualmente viver uma fase parecida com a fase dos personagens que você biografa? Acho que eu tenho mais certeza do que medo. É, você acha que você vai ser esquecido. Acho que a vida é... O final é meio melancólico para todo mundo. Eu talvez parta dessa premissa e talvez por isso consiga lidar com isso, lidar com o fato que a Elke Maravilha, uma das maiores artistas que o Brasil já teve, morreu meio na miséria num apartamento cheio de lixo, sem dinheiro para pagar médico. Então, ao mesmo tempo que acho importante retratar isso, acho que é como a vida é. Acho que todo mundo tem um pico e depois tem um ocaso. É muito difícil você continuar sendo produtivo e sendo interessante. Também tem uma questão da atenção pública que a atenção pública muda. A atenção pública que é uma coisa nova. A atenção pública... E tudo bem. Não sei se eu sou meio melancólico por natureza, mas eu acho que é assim. Não? Não sei. Quem está me entrevistado é você. Você que está no show diz há muito mais tempo que eu. Como alguém que está no olho público há muito mais tempo que eu. O que você acha, Caselo? Me convida lá para o... Além do meme que a gente... Cara, eu tive a oportunidade de conversar com a Elke. É uma figura fantástica. Acho que eu entrevistei ela lá na MTV, se não me engano. Figura fantástica. Primeiro que eu... Pô, era moleque e eu assistia ela no Chacrinha, né? E era maravilhosa sempre. Minha mãe adorava também aquele cabelo platino blonde, né? Que era uma loura. Eu fiquei até curioso. A lembrança que eu tinha na minha cabeça... Estava até conversando com o Leandro que fez o roteiro que eu falei nossa, a Elke era russa, polonesa, né? Mas é alemã, né? Ela mentia. Ela mentiu. Ela inventou uma vida para ela que eu acho mais fascinante ainda. Ela criou uma vida para ela que era levemente ficcional, levemente adaptada. tipo isso, ter nascido em Leningrado, mentira. Ela nasceu no sul da Alemanha. E ela criava umas histórias ali e enganava todo mundo. Enganou os oito maridos, enganou... E por isso que eu acho que ela é mais astuta ainda do que a gente pensava. Ela criou essa personagem meio... Ai, a loira, incauta, que não sabe... Ai, cair na televisão sem querer. Ela foi conversar com o Boni. Ela foi pedir emprego para o Boni para ir para o Chacrinha. Ela sempre quis. Ela sempre foi obstinada. E tinha essa imagem pública meio de... Ah, não sei o que está acontecendo. Ah, gente, cacacá. Ela enganou o país inteiro. Acho que é genial. Ela é incrível. É uma história muito foda. Você parece ter uma visão bastante prática do mundo, vamos dizer. Você faz umas narrativas assim... Não, eu acho que é assim mesmo. A melancolia termina. Todo mundo termina desse jeito. É o famoso cagarrega. Não, não. Eu acho que é uma visão interessante, bastante prática. Pragmática. E como é que você vê o jornalismo hoje em dia? Porque você faz o jornalismo... Aquele jornalismo clássico de aprofundamento, de conhecimento. Muita entrevista. Muitas horas, vai lá, pesquisa todo mundo, o contexto e tal, não sei o que. O que a gente está vendo, basicamente, as pessoas lêem um parágrafo. Muitas vezes, a pessoa lê uma manchete. Tem os caça-cliques e tudo, não sei o que. Como é que você vê esse movimento, primeiro? Tipo, o que está acontecendo na imprensa, de uma maneira geral, a forma de se consumir notícia? E como você lida com isso? Porque você é meio que o oposto disso. É difícil fazer previsão, mas eu não sou nada otimista. Eu não acho que a gente esteja caminhando para uma imprensa mais forte e uma imprensa... Não, está tudo... É uma grande erosão. Está tudo caindo aos pedaços. As coisas estão se desmantelando. Tipo, Capitólio. Aquela pedra lá está... Está ruindo. Está ruindo. É tipo uma falésia caindo. Está ruindo e eu não sei o que vem a seguir. Eu não faço a menor ideia. Eu não acho que... Não sou o maior entusiasta. Ai, não. Mídias independentes. Acho super importante que existam canais de mídias independentes em tudo. na internet, em texto, em TV. Se isso vai suprir uma imprensa forte que tinha dinheiro e que tinha recurso e autonomia para fazer grandes investigações, eu acho que não. Porque enfraquece, né? Eu sou muito mais fraco hoje em dia do que quando eu trabalhava para um jornal que tinha um departamento jurídico. Eu, hoje em dia, não publico coisas porque eu não posso ser processado por um milionário ou uma milionária que só quer... Que deixou você esperando oito horas. Não, mas sei lá. Uma denúncia, uma reportagem de denúncia. Eu descubro, por exemplo, que uma plataforma decidiu fazer vista grossa para posts pouco humanitários de um político brasileiro. Uma história recente com que eu cruzei. Eu vou comprar briga com uma plataforma global eu sozinho? Eu não posso. Então eu vou achando caminhos e vou achando narrativas e gosto muito de tudo que eu faço. mas sim, está num momento mais frágil do que nunca. A Rússia proibiu de noticiarem a guerra. Qualquer jornalista russo que noticia a guerra pode ser preso por até 14 anos. Já tivemos... O jornalismo já foi mais legal e o jornalismo já foi mais... mais valorizado. Eu queria que esses tempos horrorosos e medievais que a gente está vivendo pelo menos mostrassem a importância de se não tiver jornalismo a gente não vai ficar sabendo das coisas. se não tiver a gente não vai saber que tem teste nuclear na Amazônia como aconteceu 30 anos atrás ou que escândalo político ou qualquer coisa essas coisas não vêm à tona se não houver jornalismo profissional. Pô, cada resposta que o cara dá abre um outro negócio. Teste nuclear na Amazônia? É um furo de ouvir alobato que acho que de 1990 e pouco ou fim da década de 80 que ela descobriu que estavam fazendo teste nuclear na Amazônia. Que isso, cara. É, eu te mando. É um dos maiores furos da história do Brasil. E como é que você vai fazer se não tem alguém para ir para a Amazônia e descobrir que estavam fazendo teste nuclear no meio da floresta? Vai fazer o quê? O TikToker? Vai contar isso? Eu duvido. Ele vai fazer uma dancinha excelente. Não estou desmerecendo. Existe espaço para todos. A dancinha do teste nuclear na Amazônia. Não. São coisas diferentes e todas precisam existir. Você falou da Rússia. Guerra Rússia-Ucrânia. Você esteve na Guerra da Síria. Conta para a gente essa experiência. Ah, foi uma idiotice. Foi bem no começo da crise humanitária. Ainda não era uma guerra. Eu morava na Turquia com o meu ex-marido. E daí alguém de um veículo para o qual eu trabalhava me ligou e falou você não quer ir para ir atravessar a fronteira e ir para a Síria e ver o que está acontecendo? E eu fui ilegalmente com o carro. Contratamos um motorista e cruzamos ali. Mas naquela época só entrava ilegal, né? Não tinha outro jeito de entrar, né? Ainda tinha algum controle. A fronteira estava bem porosa porque depois que fechou, né? Quando veio uma onda muito forte de imigração da Síria em direção do sul da Turquia que eles fecharam. Nessa época ainda estava aberto. Sempre foi um país ali que meio que se misturava o norte de um com o sul do outro. Tanto que no sul da Turquia eles falam mais árabe do que turco. É uma maluquice isso. E eu falava turco, não falava árabe. Daí eu entrei num país em guerra civil, no começo de uma guerra civil para reportar completamente sem noção do que poderia ter acontecido. Acho uma imprudência, mas acho que sim. Se você vai fazer alguns trampos você precisa ser levemente imprudente porque tem risco, né? Meu melhor amigo cobriu a primavera do Egito e um fotógrafo do lado dele tomou um tiro de raspão na cabeça. Daí você para e pensa tá, se tivesse sido 60 centímetros para cá teria sido na minha testa. Nossa, a gente tem aquele jornalista também, foto do jornalista da Folha, né? Que teve o olho que foi modificado aqui na manifestação, né? Aqui no Brasil. Esqueci o nome. Mas é, é uma profissão de risco. Mas você tava ali na guerra. O que que você viu lá? Cara, desespero. Desespero, assim. Acho que em uma palavra é desespero. Gente, ninguém sai do próprio país e da própria cidade e da própria casa se não for a última opção, né? Se não for a pior coisa que tá acontecendo. Que é o que tá acontecendo hoje na Ucrânia. É o puro desespero. É a coisa mais selvagem que existe, mais pura que existe. Eu não vou embora da minha casa. Eu não quero deixar minha família. Eu não quero deixar meu país. Acho que o que motiva alguém a fazer isso é o fim. Se eu ficar aqui é o fim. É a única alternativa. é a última alternativa. Então foi muito maluco. E foi muito no começo. Então ainda era um país rico. Ainda era um país meio... Sei lá. Tinha a Nike. As coisas mudaram muito desde então, né? Você chegou a temer pela sua própria vida? Teve algum momento assim? Depois, assim. Eu acho que eu tenho uma demora ali que, sei lá, mas é uma coisa no João de Deus. Quando me ameaçaram de morte no fim da investigação do livro do João de Deus, eu só fui temendo depois. Eu demoro pra me perceber que eu falei... Gente, eu fiquei quase um ano aqui andando nessa cidade. em que ele tinha um monte de pistoleiro que matou um monte de gente e eu fiquei andando tipo com um alvo no meu peito, assim. Acho que eu não teria feito esses trabalhos se eu fosse muito consequente. Essa é a verdade. Não tô incentivando ninguém a fazer, mas vamos jogar real. se você vai se botar numa situação de perigo, você tá em perigo. Tem jeitos de minorar um pouco, de se blindar um pouco? Poucos. Porque se você vai cobrir uma guerra, vai ter tiro, vai ter explosão, vai ter um monte de gente que morre assim. Zé Milton Ribeiro perdeu uma perna, assim, faz parte do trabalho. É bom que a gente saiba. Mas eu acho que a gente nunca sabe de verdade. É, nunca espera, né? Vou lá e volto sem uma perna e tudo bem. Exatamente. Você não imagina isso, né? Você acha que você vai voltar inteiro e... Enfim, estamos quase chegando no final aqui desse bate-papo incrível com o Chico Felice. Estamos chegando naquele momento em que os livros dele se tornam filmes. Uau! Você já tem quatro livros lançados, né? São. E já tem dois cujos direitos foram comprados pra virar filme. É, o terceiro tá indo. E o terceiro também tá... Ó, cara, acabou de receber um WhatsApp. Chico Felice não brinca em serviço, mano. Já foi. E aí? Essa nova fase ainda não virou, né? Cara, não virou porque aconteceu uma coisa muito maluca que foi Ricardo e Vânia compraram os direitos assim que o livro saiu. Foi o Rodrigo Teixeira, não foi? Foi o Rodrigo Teixeira. Daí ficou, né? Essa de negociação, quem vai ser. Daí às vezes me mandam um nome. Eu gosto de olhar a distância. Você tem um agente? Uma pessoa que cuida disso pra você, não? Hoje em dia tem, mas na época nem tinha. Mas eu gosto de respeitar. Se eu vendi o livro pra você transformar num filme é que eu confio em você. Você vai fazer melhor do que eu. Então eu só gosto muito de vez em quando se quiser me contar uma fofoca me conta, mas eu não faço questão de acompanhar. Eu não faço questão de fazer, eu não faço filme. E daí num dado momento me mandaram a mensagem do que você acha do Paulo Gustavo interpretar o Ricardo. Daí foi meio uau. Nunca tinha esperado isso. E eu amo o risco. Daí eu falei, cara, ou vai ser o melhor filme do ano ou vai ser o pior filme da década. Vamos nessa, se depender de mim. E vem a pandemia. O mercado audiovisual brasileiro para, né? Esse deserto também que a gente tá de política pública pra arte e o Paulo Gustavo morre. Acontece essa tragédia e ele ia ser de fato o Ricardo e ele ia bancar uma parte do filme, ele ia ser produtor executivo do filme também e daí volta da estaca zero. Então o Ricardo e o Vânio o filme voltou meio da estaca zero. Desde a morte do Paulo Gustavo. E é o que acabou de sair que vai virar uma série o filme. Ainda estão decidindo e sei lá, ficou meio animado só de ver escalação de elenco, sabe? Mas eu tô na plateia, assim, eu quero muito ver o que vai sair. Eu confio nas pessoas que estão fazendo em ambos os casos e se não confiar será melhor nem fazer, Qual é o outro livro que tá virando filme? Quer dizer que teve os direitos comprados? Raios da Noite que vai ser série. Que eu acho massa. E vai sair como livro também. Enfim, tem esse caminho. Eles saem primeiro em audiolivro, daí viram livro de papel que é o que aconteceu com o Ayok também e depois viram uma coisa audiovisual. Foi um rolê também que eu achei pra fabulizar. E quem é que vai produzir? Já sabe quem vai dirigir essas coisas? Não, esse ainda tá esse ainda tá em aberto. E pra qual plataforma, sabe? Não, ainda também eu torço muito pra que seja uma coisa grande. Existe a possibilidade, mas daí nada concreto de ser uma coisa grande, tipo, grande, grande. E eu sempre torço, porque eu acho que tem que chegar nas pessoas. Elk, por exemplo, ela era popular, ela era uma das artistas mais populares. Faz sentido que chegue nas pessoas. E Raios da Noite é mais por uma torcida meio pela história mesmo. Acho que seria incrível a gente ter uma série de travestis mafiosas numa plataforma gigantesca. E acho que encontraria muito público e é assim que a mudança se opera, né? Um dos jeitos da mudança é ser operado. Tipo, ah, então tem público pra isso, vamos fazer o outro, vamos fazer o outro, vamos fazer o outro. Sei lá. Você tem quatro livros lançados, dois cujos direitos já foram comprados pra virar filme. Você acha que você tem uma... A sua forma de escrever favorece isso? Por que você acha que, pô, as metades da sua produção já tá... Acho que sim. É, eu tive um romance recusado antes de tudo, assim, antes de publicar meus primeiros livros. Eu escrevi um romance, né? Um livro de ficção e na carta de recusa disseram que era um roteiro de cinema, não era um livro. Obrigado. Foi o melhor coach que você podia ter. Acho que isso diz muito, assim. Então, acho que tem uma coisa meio de... É, eu sou da TV, né? Eu amo televisão, eu assisto televisão desde sempre. Eu escrevi pro Tiririca. É isso. Acho que tem uma coisa... Conversa com a outra. Não tem como. Eu nunca vou ser... O autor é médico dos livros de 18 parágrafos de 30 páginas cada um. Não, assim. Eu gosto de ação, eu gosto de descrição, eu gosto de cena. Acho que não tem a ver. E você acha que a sua forma de escrever tá mais próxima da ficção? Porque você fez mestrado de ficção na Colômbia, né? Larguei. Outra coisa pródiga que eu larguei. Ah, é, porra. Fala aí. Mais uma largada. Isso aí a gente... Tem aquela famosa frase do Steve Jobs lá, né? Do drop-out e tudo. Então é muito importante. Ah, não, zero. Não, zero esse fetiche. Não, zero esse fetiche. O que você largou? Por quê? Porque eu não tinha grana. Porque eu passei... É um bom motivo. Eu queria fazer esse mestrado, daí eu passei, não achei que eu fosse passar, daí eu recebo uma carta, ó, bem-vindo ao mestrado de escrita de romance em Colômbia, custa 200 mil dólares. 200 mil dólar. Eu não tinha 10 mil reais no banco. Daí, de novo, eu sou uma pessoa que manda e-mails, manda e-mail para todos os milionários que eu conhecia. E um milionário, que eu jamais vou nomear, bilionário, acho que ele é com B. Vamos respeitar a fortuna. É, importante. Vamos respeitar a fortuna da família, exatamente. A coisa é ter mil milhões. Cara, me recebeu, me deu um almoço para apresentar os amigos e falou, vai, eu pago. Você tem que ir. Uhul, dois anos nos Estados Unidos com tudo pago. Uhul, vou pegar esses 200 mil dólares, nem vou na coisa. Não, mas daí era meio isso, assim, eu botava ele em contato com a faculdade e ele ia meio que estar com a faculdade, não ia nem passar por mim. Tá. Eu fui, ele não pagou. Cara, se foi, ele não pagou. Ele simplesmente sumiu e não me responde e-mail até hoje. Fá, mesmo? Daí, eu fiquei seis meses lá e falei, real para a universidade, eles sabiam, eu tinha colocado eles em contato. O maluco é gigantesco, assim, eles sabiam que não era... Daí, eles falaram, ah, então tudo bem, então faz esse semestre aí, depois volta para casa. É ótimo, fiquei seis meses em maluco de graça, fazendo um curso incrível, conheci um monte de gente incrível, mas era o que dava, assim, eu não tenho esse dinheiro, não tinha, mesmo que eu tivesse, eu não ia pagar naquilo, não. Daí voltei. Pô, essa tática é boa, pensa em todos os milionários, você conhece, se você não conhecer nenhum milionário, você troca milionário por pessoas que tem muito mais do que você, escreve para essas pessoas, manda um zap, você vai lá e vai pedir. Eu sou dessa ideologia na vida, assim, pede. Fala, fala o que está acontecendo, tenta se comunicar. Sim. Se eles disserem não, ou te ignorarem, é o que você está esperando. Exato, todo mundo vai te ignorar, mas agora, se uma pessoa disser sim, ela vai prometer que vai pagar e não vai pagar. o mínimo que acontece é passar seis meses nos Estados Unidos. Não foi o edifício que eu esperava, mas é isso, passei seis meses nos Estados Unidos, conheci o Whirlpool, o ganhador do prêmio Nobel, tive aula com ele, tá bom, sabe, não vou também ser ingrato, tá tudo bem. Sim, o cara te incentivou, afinal de contas, Exato. O cara te incentivou, você ir, pô, não pagou, mas pô, botou uma pilha, fez um jantar com os amigos. As histórias são muito maravilhosas, é que eu não posso falar mais, senão denuncia quem é, mas ele compra umas roupas absurdas e ele me mostrava as roupas e ele colocava as roupas, foi incrível, foi uma vazia naquele etapa da minha vida que eu tive contato com dinheiro. Sim, é isso, dinheiro. Essa é a elite, não é? Exato, não é tipo ter um apartamento de dois quartos na Vila Mariana, é isso, é ter dinheiro. Cara, que história louca, hein? Mas você acha que esses seis meses que você passou lá, você incorporou essas técnicas de ficção no seu texto jornalístico, assim, porque o seu texto é muito envolvente, né? Obrigado, mas acho que não, acho que ele vem do que o consumo. Ainda chegando lá, eu percebi que era meio, ah tá, é só isso que vocês fazem, é isso que vocês cobram 200 mil dólares, que era uma molecada. Eu era tipo tiozão de longe, assim, e daí ele era uma galera de 19, 20 anos, que olhava pra mim e falava, como assim você já publicou uma reportagem? E eu tipo, eu trabalho desde uns 15 anos. E daí eu entendi que era meio, ah tá, então isso aqui não é uma coisa pra adultos que querem de fato escrever livros, é meio playground da criançada muito rica que um dia quer ser escritor e daí passa aqui dois anos brincando de ser artista. Sem desmerecer, acho. Foi uma sala acadêmica super importante, mas foi o que eu senti. Pô, Chico, incrível, né? Muito bom esse papo, assim. Adorei, espero que tenha rendido, sempre ficando que eu entreguei de menos, assim, eu como entrevistador eu falo, meu Deus, eu não entreguei nada, só falta falar das peraltices do Bosque da Saúde. Eu falei, a gente abriu, dos livros, a gente abriu com sexo e desconhecidos na USP, assim, é isso, o nível só podia subir depois disso. E os dois livros que você está escrevendo, quais são? É, um é sobre um crime que eu estou terminando, hoje eu cheguei na reta final, assim, antes de vir pra cá. É sobre um crime que aconteceu no Brasil há duas décadas e que nunca foi solucionado, daí eu meio revisito e vou atrás pra tentar descobrir o que de fato aconteceu, que está super na moda. Esse é a encomenda, mas eu gosto. True crime. True crime total. E o outro, que é uma história minha, é uma história inacreditável de um personagem aqui em São Paulo que é meio descobrir uma pessoa excêntrica e todo mundo tirava sarro dela e todo mundo... Eu falei, gente, é uma pessoa que está sofrendo misoginia e está sofrendo... Daí eu descobri que essa pessoa é procurada por polícias do mundo inteiro e vive escondida no Brasil. Pelo crime mais hediondo que você possa pensar. Mas daí não é true crime, é muito mais uma história de sociedade do que de crime. Uau. Maluco. E você descobriu isso nas suas pesquisas? Ah, é uma coisa que, cara, é uma pessoa que você cruza na rua. Foi literalmente andando com os cachorros na rua, essa pessoa muito esquisita elogiou meu cachorro e daí começou a falar, daí eu fui para a casa dela, daí... Mas é isso, é assim que as coisas acontecem. Literalmente, eu passei e revei um com essa pessoa. É tipo, é se envolver, senão não sai. Com esse criminoso hediondo? É uma criminosa hedionda. Você passou o reveillon com a criminosa hedionda? É. No dia primeiro, virada não, mas no dia primeiro eu estava lá, cedinho. E não te dá calafrios? Acho que me dá mais, me estica mais do que me dá calafrio, sabia? Acho que me dá mais coceira do que calafrio. E aí você segue a coceira. Super. Vamos seguir a coceira, correria. Esse é o grande negócio. Olha, muito obrigado, Chico, foi incrível a sua participação, a gente adorou a conversa, cada resposta já abriu um leque para outras coisas. É uma pena que a gente não tem mais tempo, mas foi incrível. E fica à vontade, para quem não conhece ainda as redes sociais do Chico, Chico, onde é que as pessoas podem te encontrar? Além do passeio com cachorro, claro, é que você passeia... É isso, 90% do meu tempo estou passeando com cachorro em Genópolis, quando eu não estou. Fico muito no Instagram, é Chico Feliz com dois T's, mas é completamente idiota, já aviso, assim, não vão, a minha faceta idiota é toda no Instagram, assim, eu concentro tudo de idiotice no Instagram e o resto da... O pouco que eu tenho de inteligência é nos livros, então eu estou fragmentado ali. Muito legal, muito bom. Bom, se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, então a gente está no YouTube, no nosso site, meu nome é correria.com.br, ou então no Instagram e no Twitter, meu nome correria, sem o segundo é, meu nome correria, você encontra os posts sobre os convidados, sobre as coisas que a gente está fazendo e muito mais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Quer mandar um abraço para alguém? Eu precisava ter... Ai, meu Deus, eu não estava pronto. Um abraço para minha mãe, Isabel, um abraço. Isabel, Isabel, é verdade, nem falando da Isabel, Isabel Dias, né? Exato. Sua mãe escreveu um livro também. Escreveu. Escritora, né? Um livro que ela conta... 32 homens que ela dormiu em um ano depois de ficar 32 anos com meu pai. Uau! Uma premissa incrível. É, fechou de maneira apoteótica. Procurem saber. É legal. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado também. E a gente se encontra aí nas redes sociais. Valeu. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto